Há uma perseguição aí pesada em cima de alguns, algumas figuras que se intitulam ou que representam a direita ou mais ou menos a direita, né? Porque não é só no caso do Bolsonaro, há também algumas outras figuras que estão mais a centro-direita que estão levando a chibatada da imprensa dia sim, dia também. Então eu acho que o consumidor de notícia está mais esperto em relação a esse tipo de ataque. Aquele famoso recorte, né, Felipe? Você tem um discurso lá de uma hora, mas você pega aquela frase bem maldosamente ditada e usa aquela frase para fazer matéria. A gente vê muito isso acontecendo. Não, eu deixei já muito clara a minha posição anarquista e libertária aqui. Eu sou contra todo tipo de político e para mim o Bolsonaro não representa nada, como também não representou o Lula ou ninguém. A minha vontade era ver algum direitista com formação econômica para conduzir esse país, tipo um conservador do tipo Henrique Meireles. Eu não, que eu particularmente, não queria ver um militar no poder. Eu queria ver um economista para arrumar esse país. Eu queria que fosse um economista que tivesse ali uma formação do tipo Luiz Carlos Bressa Pereira ou o próprio Meireles. Agora, eu não posso te responder se o que vai acontecer com o Bolsonaro é igual ao Trump. Aliás, não gosto de comparar os dois. O Trump foi um cara que ficou rico sozinho. Tira o chapéu para ele. É isso que eu tenho para falar sobre isso. E tem mais. Eu gosto muito da frase do Nikita Khrushchev, falada durante o golpe de 64. Os generais brasileiros ganharam suas medalhas em campos de café. É, eu discordo dessa coisa de não quero... Porque ele é militar, não pode chegar à presidência, ou porque não gosta dele porque é militar. Eu acho que isso é mérito. E não demérito. Qual o problema dele ser militar, Tonholy? Por que você explica com ele ser militar? Intelectualmente muito limitado. Tive com ele no pânico, lado a lado. Não me representa. Não me representa. Eu votaria tranquilamente no Dória, que é um homem que... Eu não votaria em Alckmin, PT, pelo amor de Deus, não. Mas eu gostaria de um self-made man que fez fortuna e sabe dominar a grana. Como é que eu vou votar numa pessoa com uma pessoa que nem comandar um quartel comandou? Eu não votaria nem num general ou votar num capitão. Eu votaria no Dória. Eu quero que alguém que entenda de economia e que tenha feito fortuna de uma maneira decente e limpa. Concordo, o Bolsonaro... Mas não é critério ter fortuna, né? Não é critério ter fortuna pra ser candidato à presidência, pra ser presidente. Sabe por quê? Ah, tem que ser milionário pra ser presidente? Tem que ser milionário, pra não roubar. O que tem uma coisa a ver com a outra? Canalha é canalha. Se a pessoa for canalha, se for ladrão, vai roubar. Tendo milhões na conta, não tendo um centavo. Quem fez fortuna sozinho, jamais dilapidaria a sua fortuna. Não, isso não existe. Se envolver em roubalheira pública. Caráter não tem a ver com conta bancária. Caráter não tem a ver com conta bancária. Você acha que o Trump precisa roubar? Não, mas se ele fosse canalha e quisesse roubar, e tivesse no Brasil, ele roubaria. Porque nos Estados Unidos a lei é outra. Vai brincar de ser besta. Deus me livre votar num capitãozinho. Vai brincar de ser besta. Deus me livre. Agora, quando a gente tem... Nem em general eu votaria. Eu voto num empresário que tenha feito... Essa é a minha posição pessoal. Que tenha feito fortuna e que saiba que se ele for pra iniciativa pública e ele roubar lá, vai afetar a fortuna que ele fez. Aí é o seguinte... Portanto, ele vai estar cuidando do próprio negócio ao cuidado meu. Eu disse mais de uma vez aqui e repito. Eu quero que nós tenhamos várias opções. Eu quero sim. Acho que se o PSDB tiver o mínimo de inteligência, o Dória é o melhor candidato. Não vai ter PSDB a burro. Dificilmente o PSDB vai colocar o Dória pra sair candidato. Acho que o Bolsonaro tem que sair. Acho que não tem nada a ver esse negócio de ter que ser rico ou não ter que ser rico. Não, mas é a minha opinião. Não, tudo bem. Mas eu tô dando a minha. Acho que não tem nada a ver esse negócio de ser rico ou não ser rico. Acho que a questão de ser militar é um mérito, não um demérito, independente de capitão, general, blá, blá, blá. Ele é o paraquedista, né? O Bolsonaro é nessa área. E quando a gente fala, olha, o Bolsonaro é despreparado, ele não é um PHD em economia. É verdade, ele não é um PHD em economia. Mas veja, nós somos comandados por Lula e Dilma. Então, já cometemos esse erro. Por que cometer de novo? Mas não dá pra comparar. Pra mim, Bolsonaro e Lula são frutos da mesma árvore inculta. O Lula é um semi-analfabeto. O Bolsonaro também. Não sabe nem falar direito. O Bolsonaro não é um semi-analfabeto. Bota o filho dele pra atacar a gente, como faz comigo e com o Mário Andreasa. Você já viu o que o filho dele veio falar pra mim, porque eu critiquei ele no Apoio da Zemeia? Já, e eu critiquei por isso. O que é isso? Eu critiquei por isso. Defendi o Andreasa, inclusive. Lula e Bolsonaro são frutos podres da mesma árvore ruim. Dois ignorantes. Eu voto em Dória e voto em quem fez fortuna, porque jamais dilapidaria a sua fortuna roubando do público, porque ia acabar com a dele. Eu quero um cara rico que não precise de dinheiro público pra dominar essa porcaria desse país. Eu acho o seguinte, só pra concluir aqui, Felipe. Eu não vou dizer nem que voto em X nem em Y ainda, porque vai ter que me convencer. Tem que rebolar muito, me mostrar muita proposta, dizer, ó, minha equipe é essa aqui pra me convencer. Mas, digo e repito, Dória é um bom candidato, o melhor do PSDB. Bolsonaro é um bom candidato. Acho que o Álvaro Dias é um bom candidato. Caiado, que não será candidato à presidência, seria um bom candidato. E esse negócio de ter que ser rico, caráter, não tem nada a ver com a conta bancária. Se chegar lá o milionário canalha, ele vai continuar roubando. A história mostra que tem muito milionário ladrão. As empreiteiras do Petrolão, os empreiteiros estão aí pra provar isso.